A Polícia Civil de Orleans efetuou nessa terça-feira, dia 27, a prisão de um homem que descumpriu a medida protetiva contra a ex-companheira. Ele já tinha um histórico de agressão doméstica e nessa terça-feira, então, por ameaça e também por descumprimento, ele acabou sendo preso. Nós estamos aqui na Delegacia de Orleans, converso com o Delegado Fernando Guzzi, que vai passar as informações. Delegado, então, sobre esse descumprimento, ele já tinha um histórico de violência doméstica, qual é o histórico desse criminoso, no caso? Sim, tínhamos esse casal, e a partir do momento que a mulher passou a ser vítima de violência doméstica, ela procurou a Polícia Civil, foi encaminhado o pedido de medidas protetivas de urgência ao Poder Judiciário, que deferiu essas medidas. Geralmente, essas medidas são a proibição do agressor de se aproximar da mulher, ou se eles moram juntos, de se retirar da residência, entre outras medidas. Nesse caso, ela tinha essa medida de proibição dele se aproximar dela. Mesmo com essa ordem judicial de proibição de se aproximar, ele foi pelo menos três vezes até o local de trabalho dela, onde com ela lá bateu boca, com a sua ex-companheira, a ameaçou em duas oportunidades. E então, por ter descumprido essa medida protetiva, eu pedi a prisão preventiva dele ao Poder Judiciário. O Ministério Público se manifestou favoravelmente, saiu o mandado de prisão, então nós pudemos dar cumprimento a essa prisão preventiva. No caso dessa agressão que teria acontecido, foi há quanto tempo atrás? A polícia tem essa informação? A primeira agressão data do ano passado, do final do ano passado. E aí agora essas últimas ameaças foram do mês de julho. Então, tão logo nós ficamos sabendo dessas novas ameaças, pedimos a prisão preventiva para que ele parasse de incomodar essa mulher. Delegado, em quais casos, até para quem está acompanhando a gente, em quais casos que a Polícia Civil determina a medida protetiva? A questão de quantos metros não pode chegar perto, na verdade não pode ter nenhum tipo de contato também. Como que a Polícia trabalha em relação a isso? A mulher pode sofrer vários tipos de violências. Pode ser a violência física, pode ser a violência psicológica, violência patrimonial. Quando a mulher é vítima de qualquer tipo dessas violências, ela pode procurar a delegacia, pode procurar a Polícia Civil. E, se for o caso realmente de violência de gênero, que é aquela violência que o homem se vale da condição de homem para praticar a violência contra a mulher, e sendo dentro do núcleo familiar, doméstico ou de convivência, uma coisa bem ampla, a mulher faz jus a esse pedido, a esse direito dessa medida protetiva. Certo. E agora falando sobre uma outra prisão que teve aqui também, em relação a tráfico de drogas, quais são as informações dessa outra ocorrência? Na tarde de hoje, nós cumprimos mais um mandado de prisão preventiva, referente a uma operação e uma investigação que havia ocorrido no ano de 2018, aqui pela Delegacia de Polícia Civil de Orleans, sob a batuta do delegado Ulisses ainda. Foi a época da operação do LOC, foi uma operação grande, uma investigação de meses, que culminou na prisão ou no indiciamento de 10 pessoas por tráfico de drogas e associação para o tráfico. Na época dessas 10, 7 pessoas já haviam sido presas e continuaram presas, desde então, estão presas ainda hoje. Mas duas pessoas estavam respondendo em liberdade. Essa semana, hoje mesmo, saiu ontem à noite, saíram os mandados de prisão dessas duas pessoas, em razão da decisão da sentença definitiva dessa pena que eles foram condenados, que é de 7 anos de reclusão. Então, hoje, nós pegamos esse mandado e cumprimos com relação ao último investigado que ainda estava solto dessa operação do LOC. Além desse homem de 24 anos que foi preso hoje, aqui em Orleans, por nós mesmos, ainda uma mulher de 41 anos foi presa também. Mas ela já estava presa por um outro tráfico, cumprindo pena lá no presídio de Tubarão. Foi presa também por esse tráfico para somar as penas dela. Na verdade, é um esquema de venda de drogas e o trabalho incessante da polícia civil para chegar até a quem vende e também quem consome. Sim, a polícia civil busca investigar e não apenas aquele que vende só diretamente para o usuário. Por exemplo, esse preso de hoje, na operação, não foi pego droga na casa dele. Mas havia uma investigação prévia que permitiu colocar ele também como um dos integrantes desse esquema criminoso. Então, a polícia civil vem aqui em Orleans também, toda a região, todo o estado, batendo forte no tráfico de drogas, batendo forte nos traficantes para tentar amenizar esse mal que assola a nossa comunidade. Certo, muito obrigada, delegado, pelas informações. Delegado Fernando Guzzi, atualizando as informações, as ocorrências aqui da cidade de Orleans. Delegado Fernando Guzzi, atualizando as informações, as ocorrências aqui da cidade de Orleans.